Depois de ter grudado na cintura da mulher Me entrega e se esfrega no meu corpo Você me olha de um jeito valencioso Diz que faz amor gostoso Me aperta e eu fico louco Me aperta e eu fico louco Outra noite que não durmo Ela não remexe, mexe mais um dia Amanhã só assim eu tomo rumo E o gingado da sanfona Fica na segunda-feira Eu amo e ela me ama E mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira Eu amo e ela me ama E mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira Depois de ter grudado na cintura da mulher Depois do ralo e bola Eu cheguei à conclusão Que eu não consigo viver sem um caponete A cabeça até os pés se agarrar e rolar no chão Eu fico doido com o doce do teu beijo Quando se entrega e se esfrega no meu corpo Você me olha de um jeito valencioso Diz que faz amor gostoso Me aperta e eu fico louco Me aperta e eu fico louco Outra noite que não durmo Ela não remexe, mexe mais um dia Amanhã só assim eu tomo rumo E o gingado da sanfona Fica na segunda-feira Eu amo e ela me ama E mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira Eu amo e ela me ama E mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira Eu amo e ela me ama E mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira Eu amo e ela me ama E mais um fim de semana Vou dançar a noite inteira